Galera, finalmente, mano, saiu aí, vazou informações e imagens do Valorant Mobile, cara, exatamente, cara Pô, então assiste o vídeo até o final, na moralzinha, assiste até o final Pra você ficar ligado aí, mano, pra você entender tudinho que tá acontecendo Eu vou falar também sobre o Hyperfront, beleza? Então se inscreve nessa porra desse canal, porque 80% não se inscreveu que assiste meus vídeos aí Hyperfront, essas coisas de Valorant Então se inscreve, ativa o sino, se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo aí, hein? Pois então, galera, eu vou falar algumas coisinhas aqui, aí vou deixar as informações aí pra vocês, os vídeos É, vou deixar aí, mano, saiu algumas coisas, saiu o lobby, que eu tava mostrando pra vocês aí Saiu umas gameplays em chinesa, eu acho, também, tá ligado? Cara, e o jogo tá idêntico de PC, mano, não sei se essa porra aí for de verdade, tá ligado? Eu vi minha gente postando pra gente de verdade Tá muito mais idêntico de PC, cara, e provavelmente o jogo vai ser muito pesado Você tem um celular muito fraco, cara Que não suporta 64-bits Jogos de 64, provavelmente vai ser 64-bits Então, como o celular é bonzinho Porque acho que vai ser um dos melhores jogos mobile, cara, assim Eu tô esperando esse bagulho faz muito tempo já, mano Vou deixar algumas imagens de vídeo pra vocês aí, belezinha? Sim, velho, tá muito da hora, velho Eu vou curtir demais, louco Se tiver a mesma coisa do PC, cara, vai ser um jogo incrível, cara Eu acho que vai ser um dos jogos mais fodas aí de 2022, tá ligado? E sobre o Hyperfront, cara, que eu queria falar também pra vocês O que aconteceu com o Hyperfront, mano? Ele só dá pra história Muita gente tá dizendo que o jogo foi processado, sim, mano, pela Riot Vou deixar uma informação aí, vou deixar a print aí do... De um site falando Vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem Sobre essa notícia aí Que o jogo foi processado em 821 mil reais É, cara, é dinheiro pra porra, mano 150 mil dólares E provavelmente foi por isso que o jogo saiu da pra história Mas ninguém sabe se ele vai voltar O que vai acontecer, o que aconteceu Exatamente, tá ligado? Mas é isso, mano O que eu falo é que o papel tá vindo aí pra nós Então, não fiquem preocupados, mano Eu vou trazer gameplay pra vocês aqui também Vou tentar jogar porque Eu acho que talvez saia no final desse ano, hein Não sei, cara, pode ser que seja mesmo Vai ter uma beta fechada, provavelmente Vou tentar jogar e vou trazer vídeo pra vocês aqui Se sair no OS eu vou jogar também Se sair no Vale, eu vou jogar também Tá ligado? Então é isso que foi o vídeo, mano Muito obrigado por ter acompanhado nós aí Comenta aí, mano Comenta o que você achou do jogo Comenta o que você achou dessas informações vazadas aí, belezinha Então tamo junto, hein Falou Spike no chão Ah, tá ligado? Tchau 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 Obrigado.